Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para realizar novamente um apelo à população local e regional no que diz respeito ao novo cenário da epidemia do novo coronavírus, no qual estamos atravessando. Um cenário mais crítico, um cenário mais preocupante, um cenário mais sombrio. Nos últimos trinta e poucos dias, nós contabilizamos, infelizmente, para nossa região, vinte e quatro óbitos. Quando falamos em óbitos, falamos em semelhantes, falamos em próximos e falamos em amigos. Muitos têm a percepção ou a errônea interpretação de que isso só ocorre com as outras pessoas. Recentemente, no meu circo de amizades, eu tive a perda de três próximos pela Covid, sendo dois com idade abaixo de 60 anos. Isso demonstra claramente o poder de letalidade deste vírus, isso demonstra claramente a capacidade de transmissibilidade deste vírus e nós precisamos, como sociedade, como cidadãos, agir para minimizar estes indicadores. Os nossos levantamentos têm apontado a cada nova observação, um crescimento nos casos ativos. As autoridades de saúde já relataram uma sobrecarga na ocupação dos leitos hospitalares, tanto a nível de UTI como de leitos clínicos e já há relatos, exaustivos relatos, de que os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente desde março estão em exaustão. Nós precisamos modificar este cenário, nós precisamos reagir para alterar este quadro crítico, para tanto fica aqui, mais uma vez, um chamamento para que toda a população adote as medidas que estão sendo preconizadas. Para aqueles que têm a percepção de que só ocorre com os outros, logo poderemos ter a COVID batendo a nossa porta. Nós precisamos evitar a aglomeração de pessoas para que não haja transmissibilidade do vírus, o que vem ocorrendo, infelizmente, na nossa região, tendo em vista os altos índices de contaminação. Aproveito, neste domingo, para fazer um chamamento especial aos jovens e justifico o porquê. As nossas estatísticas têm apontado que mais de 50% das pessoas que contraíram o vírus recentemente são pessoas da faixa etária de 20 a 49 anos. Pessoas que devem ter contraído o vírus nos encontros, nas reuniões, nas conveniências, nas baladas. Porém, essas pessoas que aparentemente podem ser assintomáticas ou portarem ou apresentarem sintomas leves são pessoas que, ao mesmo tempo, se tornam um veículo de transmissão e podem levar o vírus para seus familiares, para seus colegas de trabalho, para seus amigos. E essa contaminação, infelizmente, tem levado a uma grande procura dos nossos hospitais. Tanto é verdadeiro que o Hospital de Caridade já lançou o plano de contingência B com a ampliação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI para dar conta de toda a demanda. Precisamos, como sociedade, precisamos, como cidadãos, alterar esse cenário. E isso só pode ser feito pelas nossas mãos, pelas nossas atitudes e pelo nosso comportamento. Estamos falando de vidas humanas. E quando falamos de vidas humanas, temos a certeza que a nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte.